e boa tarde canal maravilhoso eu acertei aqui um consertei um sabonete que tá muito eu achei ele muito feio agora consertei ele ó tá vendo ele é lindo viu ele fez ele cinza sabonete cinza vocês curte aí comenta aí né deixa seu like aí por favor deu 10 né é 10 forminha dessa de sabão a glória do Senhor Jesus olha que benção olha que benção viu olha aqui a minha rua também que eu ganhei da vizinha tá vendo que lindo e da vizinha muito linda essa flor né muito lindo aqui agora tá aqui esse sabão sabonete viu maravilhoso sabonete coxa aí deixa o seu like aí por favor olha como está é amanhã a gente vai voltar outra vez e mostrar para vocês como ele ficou tá bom Deus abençoe goste aí escreve aí no canal por favor tá bom que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo